E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês hoje, dia 25 de maio de 2016 e a frase é a seguinte Há momentos em que você tenta escolher entre ser humano e ter composto Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Beijo, uma ótima semana, fiquem com Deus, tchau!